Quando eu descobri a vitamina B12, foi uma das grandes descobertas da minha vida. Quando eu comecei a suplementar B12, eu já via meu nível de energia saltando para níveis que eu nunca tinha sentido antes. Junto com isso, uma paciente paraplégica veio até mim com uma equipe de neurologista e tudo mais, a minha oferta ali era um tratamento 100% natural, eu era recém-formado, e eu não sabia como ajudar até que a filha da paciente descobriu que a mãe ficou paraplégica e chegou a falecer depois de pouco tempo por falta de vitamina B12. Uma paciente veio com surtos psicóticos no consultório e ela não tinha exame de B12, mas uma das alterações que ocorrem quando o indivíduo tem B12 baixa, lá no hemograma completo, famoso hemograma completo, tem uma linhazinha que chama VCM ou VGM, volume celular médio. Quando a B12 está baixa, um dos sinais que pode ocorrer é esse VCM estar um pouquinho mais alto, macrocitose. Ela não chegava a ter macrocitose, mas era normal, quase passando da referência. Eu falei, olha só, eu lembro que eu fui super sincero, normalmente eu sou muito sincero com meus pacientes. Eu falei, olha, eu não sou psiquiatra, eu não sei tratar surto psicótico, mas eu estou vendo aqui no exame dela que tem um sinalzinho que me fala que talvez ela tenha B12 baixa. Resultado, suplementou, depois de uma semana a família ligou, não tem mais surto psicótico. Quais são os sintomas? Não é específico. Então a pessoa pode apresentar depressão, ela pode apresentar fadiga, ela pode apresentar dores no corpo, ela pode apresentar sintomas gastrointestinais, porque o que a B12 faz? A B12 é responsável por células de grande renovação, como células intestinais, ela é responsável pela formação de glóbulos vermelhos na medula e ela é responsável por manutenção dos nervos, da banha de melina. Então assim, a gente está falando do quê? De tudo. Tudo do corpo humano precisa de B12. A B12 ... 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 O que é isso?